E aí, seres humanos aqui quem fala, é o Bob trazendo pra vocês mais um MC5, hoje eu tô trazendo pra vocês, não sei se é o nível 5, nível 6, eu só sei que tipo, mano, mano, cara eu tô numa fase muito louco, esqueci de avisar, eu comprei essa arma aqui, essa é sniper, sniper trailer, sei lá, mas eu sei que atira bastante tiro, ela é boa a visão dela, ó. Eu comprei uma skin nova também, ela protege bastante a minha personalidade, um colete, e a primor... opa, 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 eu vi alguma coisa aqui, mano. Eu gosto da minha pistolinha, porque tipo, por que que eu gosto dela? Por que que eu gosto dela? Porque ela só tira, mano, não tem como, não. O carro vai explodir. Sabia que explodiu esse carro, mano. Aí, ó, eu vi a pistola muito boa, mano, por isso que eu gosto dela. O cara tá vivo, na cabeça, headshot, não vai matar meu amigo, não. Não vai matar meu amigo, não vai, sai. Mano, mano, eu não posso ficar perdendo vida, velho. Eu não posso, gente, eu vou ficar perdendo vida. Tem um aqui em cima que eu esqueci de matar, não sei se ele tá aqui em cima. Acho que ele tá pra cá, não sei. Se a gente consegue matar esse aqui também. Foi, na cabeça, headshot. Nossa, mano, eu tô muito bom. Bela mira. Ah, valeu, tio. Vamos ver aqui, nós temos que matar daqui mesmo. Porque, tipo, cara, essa fase tá muito difícil, mano. Eu tentei jogar ela um pouquinho, ó. Ela tá muito difícil, mano. Não tô conseguindo reter a gela. Eu não tô conseguindo, tipo, não tô conseguindo passar ela. Ai, meu Deus, não tô conseguindo pular também. Ai, consegui. Ó, tem como pegar a fase do que será? Tem como... Eu tenho um tiro. Um tiro. Eu já vou jogar um tiro esse. Um tiro aqui. Não sei se matou, mas se não matou, tudo bem. Cadê meu pistolinho? Será que eu joguei minha pistolinha fora, mano? Será que eu joguei? Não, minha pistolinha é importante. Pode jogar ela fora assim, não. Minha pistolinha é muito importante. Ah, é só no pezinho. Cara, eu... Tem que ficar esperto aqui. Tem que ficar esperto aqui. Aqui tem que ficar esperto pra caramba. Ah, pronto. Acabou a bala. Vou ter que dar... Pronto. Tem que ficar esperto aqui pra caramba. Não, não posso morrer. Espera um pouquinho pra minha vida encher aí. A minha vida encher aí. Já meia tubala nesses caras. Deixa eu ir... Jogaram a granada. Jogaram a granada que eu vi. Ô, meu Deus. Você não morre, não. Morreu. Cadê o carinha? Será que tem como subir aqui em cima ou tal? Tá. Não, não tem como. Eu pensei que tinha como subir aqui em cima e... Aí ia ficar melhor, tipo, pra tirar lá de cima e ficar bem melhor. Vamos subir aqui. Já vamos ficar daqui mesmo, porque, tipo... Nossa, mano. Será que tem bala com a pistolinha? Não tem, cara. Minha pistolinha daqui ia ser uma boa. Fica esperto como todo mundo. Peraí, vou me ajeitar aqui. Eu tenho que... Cara, eu tenho que ficar muito foda, mano. Olha isso, mano. Tenho que tirar aqui todos esses caras. Essa fase é bem difícil. Eu já tentei jogar ela algumas vezes. Mas eu não consigo passar. Vamos ver se consigo agora. Cara, cadê os caras? Esse é barbeiro, hein? Meu Deus do céu, hein? Esse é muito barbeiro. Vou pegar 12, porque com 12 eu sou mais confiante. Sobe dentro do carro. Não tô conseguindo subir dentro do carro aí agora. Não, não tô conseguindo subir. Tá, ele subiu. Espera, vem pra cá. Pronto. Meu Deus, essa 12 é muito ruim, mano. Não tem como. Ô, miséria. Pronto. Deixa eu ver se tem outro. Morre, morre. Nossa, não vai atirar em mim, não. Ah, fodeu. Agora fodeu. Aí, pronto. Consegui. Nossa, tá vindo uma fileira ali, mano. Aí, entra dentro desse carro. Por favor. A gente tem que ficar esperto com uma coisa, mano. A gente tem que atirar certinho. Não pode errar, porque senão ele mata a gente. Ei, fodeu. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Morrer. Cara, isso que eu tô falando, mano. Mano, é muito difícil essa parte. Essa parte é muito difícil, mano. É muito difícil, cara. Vou recarregar aqui, mas tá tudo de boa. Pronto. Cara, é muito difícil essa parte, mano. Você vai chegar nela. Mas eu tô tentando bolar uma estratégia bem certeira pra eu me conseguir. Tipo, é bem difícil, cara. Mas, tipo, a gente consegue, né. Essa segunda aqui eu acho que eu vou conseguir. Porque eu já montei uma estratégia. Porque, tipo, quando eu atiro, eu tenho que mirar no meio. Não na frente, nem atrás. Eu tenho que mirar no meio. E eu tenho que economizar granada. Porque granada ajuda bastante. Tenho que economizar granada, velho. Vou economizar granada. Vou pegar essa duas aqui, porque ela tá boiando. Ah, putz, cara. Como que eu morro assim, velho? Não, não. Tem que estar estranho. Subir aqui. Vou ter que voltar aqui, porque, tipo, eu tô enfrentando que nem louco. Eu não posso enfrentar que nem louco. Bom, o cara da granada tá vindo aí. Consegui matar. Eu tô caçando a minha... Olha, o cara tá vivo. Eu tô caçando a minha pistolinha aí, que eu não tô achando. Cadê a minha pistolinha, cara? Matei-te. O carro vai explodir. Pronto. Vamos ver se tem mais gente pra cá. Ai, fodeu. Cara, eu tomei um Nassapikation. Não, vou me curar de novo, porque, tipo... Ué, caramba. Deixa eu ver aqui. Esperar um pouquinho. Errou. Aqui é bodybuild. Quero vir me acertar, miséria. Vamos lá ter que pegar 12D. Nós vamos ter que economizar o máximo de armamento possível pra gente ficar muito OP, mano. Se a gente não conseguir ficar muito OP, acabou pra eles. Deixa eu pegar esse aqui. E não gastar a bomba dela. Tem outro armamento ali. Bom, pessoal. Perdi minha pistola. Nossa, eu recuperei minha pistola. Não, quer dizer, eu soltei essa arma. Tem que pegar essa arma. Vou ficar com a pistola. Eu acho que é assim. Ou a, a, ou a bazuca ou a pistola. Prefiro essa arma. Ah, meu amigo está ali embaixo. Meu amigo já matou todo dia. Não, meu amigo é meu parceiro. Não ajuda pra caramba. Vamos testar agora aqui. Vamos testar essa arma minha. Boa. Não pode dar mole. Bora, sobe. Não estou conseguindo subir. Essa 12 aqui que é boa. Essa 12 aqui que é boa, pessoal. Vou ter que usar ela. Porque ela é boa. Ela é boa pra caramba. Ela é até... Estou falando pra você que ela é boa. Ah, fodeu. Não. Eu joguei... Eu gastei minha granada aqui. Com pouca coisa. Eu gastei... Não. Ah, não. Os caras que jogaram granada em mim. Mas errou. Os caras que jogaram... Oh, miséria. Toma. Toma. Pensei que ele ia passar aqui, mano. Os caras já começam tomando tiro, mano. De boa, de boa, de boa. Isso. Afasta aí. Tem outro armamento lá em cima? Não tem, caramba. Aqui que eu vou ter que ficar esperto. Não tem como. Ficou um bagulho muito louco aqui. Eu tenho que... Vou jogar granada aqui, mano. Bem na onde que eu estava. Eu já ia morrer. Ah, eu não estou conseguindo virar a mira, mano. Ai, deixa eu ver nada. Morre, velho. Ah, eu estou conseguindo, velho. Está difícil. Velho, está muito longe, velho. Está muito longe. Ah, não. Está muito longe. Vou ter que fazer o seguinte. Ah, não. Não. Está tirando eu. Está tirando eu. Eu falo de internet. Porque a minha internet está ligada. Está de boa. Está tudo bueno. Pessoal, vou ter que dar uma cortadinha aqui para eu ver o que aconteceu com a internet. E a internet voltou. Ainda não sei como. Ah, não. Fudeu, fudeu. Agora é que me foda. É, agora é que me foda. É, agora é que me foda. Bicho, tem que tirar aqui no meio. Para você ver que a arma dos coletilês estão bom. Cara, não tomou... Não tomou... Tipo, não morreu quase ninguém ali, velho. Matei dois de uma vez. Nossa. Não, 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 não. Estou muito épico. Estou muito épico. Estou muito épico. Estou muito épico. Foi. Vou ter que pegar uma arma aqui, mano. Mas, tipo, uma arma boa. Para pegar de longe. Deixa eu ver outra aqui. Não tem nada aqui. Essas eu acho que são as mesmas que as minhas. Nossa, que diferente. Acho que eu tenho que ficar com essa aqui mesmo. Vamos ver essa aqui. Vou ficar com essa aqui mesmo. Bora. Pronto. 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 Ah, e por que ele entra no carro só quando tem três pessoas lá na frente? Dá para me matar, mano. Pelo amor de Deus. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Cabeça. Foi todo mundo. Não morre. Não morre. Eu morri, velho. Eu morri, cara. Desisto. Desisto dessa parte, mano. Cara, nessa parte eu sou muito ruim. Sinto muito, mas eu vou ter que pular. Sou fracasso, mano, nessa parte. Puts, velho. Eu vou ter que... Pulsar a culpa aí, mas, tipo, eu não consigo, mano. Se eu conseguir aí... Ah, pá. Consegui aí, mano. Você pode... Nossa, mano. É o meu primeiro vídeo que eu desisto desistindo. Mas tá tudo bem. Eu vou... Eu vou ver se eu consigo fazer outra coisa. Porque esse aqui... Mano. E lá vem a putz da propaganda. Tá, desculpa aí, pessoal. Eu acho que tá muito alto aí. A propaganda eu acho que afetou sua mente. Cancelar. Nossa, mano. Por que isso, mano? Por que eu tinha que desistir? Nossa, eu nunca... E olha que eu quase ganhei, mano. Quase. Faltava um carinha aí e foi e matou. Foi muito rápido. Nem tive chance. Chance. Vamos ver, então. Essa aqui. Toma lá que a gente ganha. Elimine todos os inimigos. Atire... No... Sei lá. Ah, vou ter que fazer essa parte. Ah, vou ter que fazer essa parte da hora também. Ah, não gosto. Quero a minha pistolinha. Não entendi. Ah... É porque eu não li direito. Eu tenho que destruir o detonador de bomba. Tipo, o que tá na mão dele. Ah, explica. Não complica. Vamos de novo, porque eu não tinha entendido o jogo. Tá. Vamos ver aqui. Tem que atirar no detonador. Pronto. Ah, moleque. Aí sim dá pra... Aí sim dá pra comemorar. Nossa, tem que atirar no quê agora? Ah, nem eu sabia disso, mano. Dizem que atira no que área de que local final. Vou ter que tirar no peito desse. E no detonador. Foi. Ah, legal. Aprendi. Consegui. 3 estrelas. Ouro. Certeza. É porque... Cara, eu vi um trem brilhando no peito dele. Aí eu falei, acho que é aqui. Na verdade eu não falei, né? Mas eu pensei, acho que é aqui. Porque se não fosse, mano... Ah... Ih, 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 ih. Tá. Vamos ir na outra partida. A gente tem tempo pra caramba, mano. Vamos... Vamos ir pra outra partida. Ah, vamos ver o que que tem na outra partida. Vamos nessa. Olha a imagem, cara. Ficou bem da hora depois que atualizou. Cara, eu gostei pra caramba. Curti pra caramba. Vamos ir na outra. E essa vai ser a última. A última. A última. A última. A última. Caramba. Carniza. 10. Tá. Então... Vamos nessa, né? Tá gastando energia pra caramba, mano. Não tô nem conseguindo nem pensar. Então... Essa aqui é fase nova. Que, né? Liberou e tal. A gente consegue aqui. É aquela missão que a gente não tava conseguindo. Né? Carrega logo. E eu tô fazendo esses vídeos sem cortes. Só algumas coisas que eu tô cortando. Porque, tipo, tem vez que trava. Ah, eu tenho que ver o erro. Nossa, esse aqui é de sniper. É legal. Esse aqui é de sniper. Toque para usar. E toque para atirar. Fui. Nossa, mano. Olha que da hora. Deixa eu ter um pra cá. Não consegui matar. Fui agora. Olha, tem um monte ali, mano. Pronto. Ih, acho que eu me fodi. Ah, eu tinha que explodir aquilo lá. Ah, porque eu vi duas latas ali, mano. Oh, chante. Oh, chante. Ah, ponto, cara. Não, sai daqui, velho. Esse aqui eu vou ter que matar especial. Olha o especial. Nossa, olha o bombo, mano. Ih, fudeu. Toma. No peito. Ele me matou e eu matei ele. Cara, não. Esse aqui, esse aqui eu gostei. Esse aqui eu vou ter que voltar, porque eu gostei pra caramba desse aqui. Esse aqui eu gostei, mano. Você viu lá essa cena aqui? Vou ter que ficar bem esperto, bem aqui. Nossa, não consegui matar, mano. Saco. Vamos ficar esperto ali também. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. E aqui. Tem que ficar esperto aqui também. Cadê? Cadê o carro? Pronto. E vai nascer uma aqui em cima. É... É esse aqui mesmo. Olha essa cena. Nossa, vocês tem que ver essa cena certinho. Errei! Nossa, velho. Errei. Caramba. O cara mata. Boa. O cara ia ser perfeito. Não entra não. Não entra não. Entrou. Perdi. Esconderejo. Perdi. Olha o outro que vai entrar. Ah, não. Você não vai entrar. Sinto muito. Matei. Matei. Ah, é bronze, né, cara? É porque eu deixei uma pessoa entrar. Um indivíduo. Deixei uma pessoa entrar, mas... Tá de boa. Eu gostei dessa fase. Então, galera. A gente vai ter que ficar por aqui mesmo. Porque... Né? Eu também não queria. Queria gravar com vocês. Eu gostei do caramba. Então, galera. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Que bomba e... Comente no vídeo. Compartilhe com os seus amigos. E... Calma. Eu não vou ainda. Relaxa. Relaxa que eu não vou ainda. Eu vou ver aqui os negócios aqui. Ou propaganda. Vou ver os negócios que lançou aqui, mano. Porque, tipo... Ah, não. Tá de sacanagem. Tá legal. Ó. Depois dessa fase vai ter essa aqui, ó. Que eu vou ter que abaixar ainda. Ele carrega. Você... Tem que jogar essa fase. Depois dessa vai ser essa. E depois dessa vai ser essa. E depois... Não, vocês entendem. Eu tô fazendo burrice. Tá. Então, eu tenho que ficar por aqui, pessoal. Fui.